Fala galera, beleza? Juntos e bem-vindos a mais um vídeo Galera, nesse vídeo que eu vou gravar mais um top de rebaixada de Ant-Brasil né véi E bom galera, nesse vídeo de rebaixada de Brasil aqui mano Eu vou ensinar um negócio bem top aqui pra vocês mesmos aqui mano Que é um bug né, um bug que tem aqui no rebaixada de Ant-Brasil né mano Que tem como você ficar voando aí mano, pelo mapa aí né mano Sem estar com o carro né Na verdade não é voando, você vai ficar em pé mano Tipo, você vai estar flutuando tá ligado com o personagem É um bug de melhor também, bem engraçado mesmo véi E é o seguinte, pra vocês fazerem esse bug aí, você precisa da fiat história aqui né mano De achar bem, como vocês já sabem né mano A gente vai precisar do som dela né véi Vai precisar de utilizar esse som dela Então coloca esse som aqui, muito top hein véi E rapaziada mano, aqui tá um calorzão da pega hein mano E a cidade de vocês também tá um calor mano Ave Maria doido Tô, não consigo gravar nenhum vídeo véi É o seguinte, vocês deixem aqui né mano O cara, aqui vamos descer aqui tá ligado E vocês também tem que chegar perto de uma árvore tá ligado Perto de uma árvore aí ó, tá vendo essas árvores Chega perto de alguma árvore aí, tá ligado Uma árvore, um poste, não sei, eu não terceiro com o poste Mas vamos testar com o postezinho aí pra ver se funciona Ó, vocês abrem aqui né Vamos subir nela aqui E fecho meu parceiro Vai Vocês chegam aqui só perto daqui mano Ó, vocês chegam perto da árvore aqui Abre aqui ó Pera aí, acho que não segurou não Pera aí Chega aqui em cima aqui ó Calma Mano, acho que esse lugar aqui não funciona véi Mano, vou tentar ali véi Vou tentar em outro lugar aqui Pera aí né Vai funcionar Eu não quero saber de nada não Vamos deixar aqui né véi Vai funcionar aqui ó Vai funcionar, eu não quero saber de nada não Vamos deixar aqui ó Deixa aqui ó Eu não sei se tem lugar específico né véi Que funcione mais ou Mano, eu testei que sonou véi Olha fio onde é que eu subi Eu subi no pinheiro fio ó Sai louco, onde é que eu subi mano Ah, caí Mano Eu não tô conseguindo Mano, eu não sei se Mano, eu não sei se tem que ser um lugar específico véi Cadê Eu lembro que ele tem que chegar perto da árvore aqui mano ó É tipo meu bug se chega perto da árvore aqui ó Mano, eu não sei Vou pegar outro lugar aqui mano Que não tá funcionando véi Uma vez que eu fiz aqui mano Foi bem aqui que funcionou véi Deixa eu ver aqui agora Tipo tem que bugar ó Consegui? Foi? Quase, quase fui mano Pô véi É um bugzinho véi Ó aí foi, foi Ó o cabelo lá véi ó Aí galera, vocês viram o que foi? Mano, olha onde é que eu tô ó Flutuando meu parceiro ó Ó aí meu parceiro Como é que nós tá ó Cadê? Ó lá bicho Meu amigo Como é que nós tá aqui ó Galera, eu não sei informar pra vocês Se tem que escolher um lugar específico né Pra fazer esse bug aqui né mano Eu não sei mano Mas a última vez que eu consegui foi bem aqui mano Eu outro consegui lá também Mano, eu consegui em vários lugares pelo mapa aí véi Mas é bem da hora mesmo esse bugzinho aqui galera ó Mano, vou até tirar a capa do vídeo aqui véi Pra que lado eu tiro? Pra cá Aqui meu parceiro ó Tamo voando meu parceiro ó Voando com o personagem Deixa eu pausa aqui aí Ai meu parceiro Tira a foto aqui mano Mano, e se é da hora se a gente pudesse Tipo eu ficar andando aqui ó Deixa eu ver aqui se eu consigo ficar andando Ah, caí, já caí aqui mano Ô, parece que tem uma plataforma ali Mano, eu não sei Galera, me comenta aí se você sabe me dizer mano Se isso aqui é um bug mesmo É uma plataforma que tipo sebe esqueceu Na hora de tá criando um jogo Tipo ele criou um bagulho invisível aí Tipo um negócio pra tá Uma base pra tá fazendo a árvore aí Eu não sei Aí esqueceu de tirar Eu não sei mano Mas Deixa eu ver aqui ó Deixa eu tentar nessa Tem que subir bem aqui no topozão aqui ó Aqui ó Foi? Ah, não foi não mano Mas é bem da hora mesmo véi Aí eu descobri também que tem como agora subir Do pinheiro véi ó Isso é look hein Meu amigo Esse negócio que é bem engraçado mesmo galera Mano Então isso aqui véi Esse negócio bem top pra vocês aqui Que eu tenho certeza Que muita gente não sabia disso daí mano ó Eu tenho certeza véi Eu tenho certeza véi Bem da hora mesmo esse bugzinho aí véi Como você ficar voando aí véi Pelo mapa aí de boa aí nas galera Então galera Se você gostar desse vídeozão aqui né mano Se não é pra vocês como ficar flutuando com o carro aí mano Flutuando com o carro não Flutuando sozinho véi Já vai deixando esse likezão aí né Se inscreve no canal E ativando o sininho Da notificação Porque tá sempre todo dia Ou quase esse canal né Também passa também na minha rede Social Também tá na descrição do vídeo Eu passo pra vocês lá E muito obrigado pra quem assistiu O vídeo do outro final Valeu é nóis O vídeo do outro O vídeo do outro Vai deixar o vídeobil E ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho